Quer participar da live da Bianca que vai acontecer nessa semana? Envie agora mesmo sua pergunta no valor de R$ 25,00 para uma pergunta, 3 por 50 ou 5 por 100. Se você enviar a pergunta e a live já tiver acontecido, ela fica armazenada para a próxima live, tá? Mas já envia agora, tá? Que nessa semana tem mais duas lives com a Bianca. Aproveita e manda agora, depois você manda o comprovante aqui no 17991983914 juntamente com as suas perguntas e nós te responderemos na próxima live da Bianca Sensitiva, uma das maiores videntes do Brasil. Ah, só para lembrar, às vezes no nome do Pix pode aparecer Ana Beatriz ou Inovitec Produções. Os dois são o mesmo, pode enviar tranquilamente e me chama lá no WhatsApp. Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui no Central dos Videntes e eu vou trazer para vocês previsões da nossa querida vidente Bianca Sensitiva. Está imperdível, são revelações fortíssimas, tá? Então eu peço que vocês assistam até o final que é muito importante e roda aí. O movimento dessa dupla, né? Inclusive quando eu trouxe essa notícia, saiu várias notícias em vários câmbios, né? Eu fui chamado em alguns programas até mesmo para dar entrevista sobre essa previsão. E eu ainda falo que tem uma forte energia que ronda aí a dupla Maiara e Maraíza, havia um corte, tá? Por quê? Por assuntos pessoais da vida delas. Eu sempre falei, tá? Que a Maiara trazia com ela, sim, muita dificuldade na vida amorosa, bloqueios. Ela tem sim esse ciclo, tá? Junto do Fernando, Zor, tá? Aquele ciclo dela e dele ali, do Fernando e da Maiara, ainda não encerrou. A carreira profissional dela é um grande, extremo sucesso. Tem tudo para brilhar com novos projetos, principalmente no fim desse ano. Mas sempre me mostra um corte de dupla, tá? Um corte de sociedade, um corte de aliança, tá? Por quê? Porque ela tem os bloqueios, ela tem as negatividades, onde puxa ela para transtornos como depressão, tá? Traz algum movimento na vida dela como dificuldades, tá? Até mesmo de convivência. Ela pode ter problemas com funcionários daqui para frente, nesse novo ciclo. Isso tudo na Maiara, tá? Mas tem prosperidade com os novos projetos, que nem eu estou falando. Tem caminhos abertos, tá? Com alguma coisa ligada à vida amorosa, tá? Tem reencontros entre ela e o Fernando Zor, tá? Tem reencontro entre a Maiara e o Fernando Zor. Muito, assim, forte a ligação que os dois têm de destino, caminho, tá? Por mais que tragam distanciamento, às vezes trazem dentro deles, por noites, os pensamentos um ao outro, tá? Isso é muito forte. Mas a Maraísa, tá? Eu vejo corte, separação, muita gente vendo ela noiva desse relacionamento que ela vive. Eu não vejo que é um relacionamento que vai adiante. Eu vejo que tem um momento ali que vai encerrar. Tem muitos caminhos na vida da Maraísa também, trazendo cortes, bloqueios. Precisa cuidar muito do lado emocional, principalmente do lado pessoal. Se sente muito cansada ao acordar, pesada, de energia, tá? Precisa tomar uns banhos pra descarrego. Também pra fluir na vida amorosa. Porque a vida amorosa dela, não que ela vai se separar porque é algo que o destino vai trazer. Porque os dois não têm caminho, não têm destino, não. Vou repetir ao que eu disse numa parte, porque é assim, ó. De tanta energia que elas trazem no show. Porque tem gente boa, tem gente ruim, tem gente de tudo quanto é tipo. Gente olhando elas, gente observando, gente, vamos dizer assim, lutando até mesmo por ter uma foto das duas ali naquela noite. Então toda essa energia, a Maraísa, ela acaba atraindo, tá? Ela traz essa esponja dentro dela, espiritual, tá? E ela acaba sugando. Então ela acorda cansada, ela acorda esgotada. Tem coisas que ela quer deixar tudo pra amanhã. O que ela pode fazer amanhã, ela faz amanhã. Ela não faz hoje, tá? Assim diz o espiritual, dessa forma. Fala sobre a tragédia do Brasil. Tragédias no Brasil, gente. Zibernardes. A gente tá passando uma grande tragédia no Rio Grande do Sul, né? Infelizmente, mas que vai ser reconstruída. Eu vejo a cidade total. Que nem eu falei, Rio Grande do Sul vai brilhar e prosperar nos próximos dois anos intensamente. De ser notícia. Tá, de novo. Eles vão conseguir dar esse up, tá? A galera do Sul aí, os gaúchos. Bianca, andei passando mal. Sangramento na boca e dor de cabeça. O médico pediu exames. Vê alguma coisa, doença séria? Não. Estresse, nervoso. Eu muito azarada, gente. Muita gente perguntando pra mim das promoções, tá? Eu encerrei as promoções, gente. Agora eu voltei nos valores normal. Tá, tá R$45,00 uma pergunta e três perguntas por cem. Tá? Compensa fazer três perguntas por cem. E vai ter as lives, tá? Que eu vou estar voltando com vocês nas lives, tá? Que daí eu vou colocar um valor mais acessível pra bastante gente participar. Gente, eu deixei um ano a promoção. Tá? Então agora eu tô mantendo, tá? Nesse valor. Tá? Quem mandou, inclusive, hoje, gente, vai ser respondido hoje mesmo. Tá? Ontem. Quem mandou ontem vai ser respondido hoje ainda. Eu finalizando a live eu vou estar respondendo bastante gente, tá, gente? Que já fez de ontem e hoje. De ontem e de ontem e ontem, aliás. Daí o pessoal que quiser participar hoje, manda hoje, amanhã cedo eu respondo todo mundo, tá? Até amanhã, meio-dia, depois do meio-dia um pouco, eu respondo. Quando você enviar, gente, envia o comprovante, seu nome, sua data de nascimento, tá? E sua pergunta, tá? Pra hora que eu chegar em você eu já te mandar seu áudio de resposta, tá? E a sua orientação. Eu fui atacada verbalmente por um beneficiário, só que no meu local de trabalho. Que pode ser um ataque, uma demanda, tá? Alguma energia negativa que focou e influiu entre vocês dois, tá? Muita gente pergunta pra mim do Bolsonaro. Gente, o que eu vejo do Bolsonaro, eu já falei esses dias atrás. Eu vejo ciclos encerrando na vida dele, ele precisa cuidar muito, tá? Nossa, Bianca, ciclos encerrando é desencarne. Ciclos encerrados, gente, em todos os sentidos, inclusive sim, o desencarne, tá? Ele traz com ele, o Bolsonaro, esse ciclo de ir pra uma cirurgia imediata, é o que eu sempre falo. Gente, eu não sei se vocês lembram, em 2021, eu lá no programa da Lucimara Parise, que passava no RBTV, eu acredito que é isso, tá? No EPTV. Não lembro, Rede Brasil, uma coisa assim, tá? Não lembro muito bem, eu lembro que foi em 2021. Eu lembro que ela perguntou pra mim perfeitamente, de lá pra cá eu vim falando, falando, falando. Em 2020, eu já tinha falado sobre o Faustão ter um problema sério de coração que ele podia ir tratar fora do país. Lembra que eu falava que eu via ele fazendo um tratamento fora do país? Inclusive, quando ele saiu da Rede Globo, eu falei, eu fui uma sensitiva que, se vocês forem procurar no Google, tá lá o meu acerto falando, registrado, tá? As datas, tá aqui no meu Instagram. Quando eu falei que o Faustão ia deixar a Globo, ia pra outra emissora. Falei que ele não estreiava na Band, porque ele poderia ter um problema sério de coração. Muita gente lembra disso. Ele estreou na Band, tá? Ele continuou e logo depois ele teve o problema no coração, né? Então, assim, ó, muita gente lembra quando eu falei. O que eu vejo no Bolsonaro, ele passando por uma cirurgia imediata, tá? Ele pode aguentar a Bianca. O espiritual dele tá fraco, fala dessa forma, tá? Que ele tá abatido, que tem muitos cortes na vida dele. Tem muitos assuntos que estão vindo aí, trazendo alguns resgates. Eu vejo também algema. Vejo ele passando por ciclos de cortes. Vejo ele passando por ciclos de separação. Assim, o espiritual traz ele passando por uma separação muito, assim, radical. Vamos dizer que ele com a Michele vai do nada romper. Vai ser uma notícia que do nada vai sair, sabe? Do nada vai falar. E eu sempre falei que Faustão se recuperava, porque eu sempre falava que ele voltaria pra Globo. E eu falava, ele vai se recuperar, porque eu vejo ele voltando pra Globo, fazendo algo na Globo, trabalhando, ou até mesmo fazendo um documentário da vida dele, onde vai ser passado na Globo, onde ele vai participar. O Faustão ainda tem saúde e vida. Salve saúde e vida pra Faustão. É, dessa forma. O João, filho dele, arrumando uma companheira aí, tá? Arrumando uma companheira. Já falei pro João, filho do Faustão, que ele tem uma grande chance de ser pai, tá? Porque ele tá com o caminho aberto, com muita fertilidade. Então pode vir uma criança. Tá? Tem que cuidar muito com as alegrias do dia a dia. Porque inesperadamente pode chegar uma criança, um netinho do Faustão aí. Tá? Ele vai assumir um relacionamento. Cuidado com pequenos acidentes, amigos, podendo se envolver em alguma polêmica. Vai assinar com uma outra emissora. Vai sair da Band, tá? Tá na Band, vai pra uma outra emissora. Não vai demorar muito. Vai pra uma outra emissora e olha lá se não for pra Globo, tá? É. Dessa forma. Bom, amigos, o canal da Bianca está na descrição. Inscrevam-se lá. Eu vou te pedir um único favor pra você deixar o seu like, tá? Compartilhar esse vídeo nas redes sociais de vocês. Um grande abraço e até a próxima. Você já conhece o canal do Vidente Rodrigo Tudor? O link está aqui na descrição ou através desse QR Code. Ele que é conhecido como guru sensitivo e um dos mais influentes espiritualistas no meio dos famosos. Conheça agora mesmo o canal do Vidente e a gente só consulta pelo contato que aparece na tela.